Olá pessoal, hoje vou-vos dar a dica como apagar a luz de revisão de um Ford de 2011, este é a gasola, é um TDCi, assim é que é, vamos dar aqui a dica, eu já apaguei o meu, pois este não vai acender a luzinha, que eu já o apaguei, mas isto é fácil, a gente quando mete a trabalhar, acende aqui a luzinha da revisão, ou então ali, ou no quadrante, ou ali, e o que é que a gente faz? É fácil, vamos usar o pedal de travão e o pedal de acelerador, ok? Então vá, vou fazer para vocês verem, vou carregar no pedal de travão e no acelerador ao mesmo tempo, e vou ligar o carro, ok? Agora vai ficar assim, durante mais ou menos 20 a 30 segundos, até, a minha já apagou, a vossa deve ter a luz da revisão ali acesa, pronto, e o que é que vai fazer? Ou vocês estarem a carregar no pedal do travão e do acelerador, ao mesmo tempo que a ignição ligada, ela, durante 20 segundos, vocês vão reparar que a luz vai apagar, e quando ela apagar, vocês vão desligar o carro, desligam-no, e vão pô-lo a trabalhar a seguir, pronto, e ele há de ficar com a luz apagada, pronto, já perceberam como é que é? Vou outra vez rever, é, carro desligado, pôr a chave na ignição, ligar o carro, depois carregar no travão e no acelerador ao mesmo tempo, durante 20 segundos, até a luzinha apagar, e também vai apagar ali do quadrante do computador de bordo, está bem? É fácil, não é preciso fazer mais nada, é só isso, ou então ligou a máquina de diagnóstico e apagam com a máquina de diagnóstico. Espero que se saibam, um grande abraço e portem-se bem.